E termina hoje o prazo de inscrições para as 7 vagas de emprego de aprendiz eletricista industrial da Sercontel. Para participar é preciso ter entre 18 e 23 anos a renda per capita da família de até um salário mínimo, entre outras exigências. A carga horária será de 4 horas diárias e o aprendiz receberá bolsa auxílio de R$ 788,00, ticket refeição e auxílio transporte. As aulas começam em fevereiro de 2016. Os interessados devem encaminhar o currículo através do e-mail currículos.aprendiz.com.br. Informações também no nosso site tvtarobá.com.br barra Londrina barra Primeira Hora. Resultado das loterias aqui na concurso 3953. Os números sorteados foram 11, 19, 36, 37 e 40. A Loto Fácil Concurso 1294, os números são 02, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 23 e 25. A Loto Fácil Concurso 1295.